Bom dia, Manuzetes! Hoje nós vamos falar sobre os investimentos em educação nos 13 anos do governo, dos governos de Pai e Manha, os governos de Lula e Dilma. Os governos Lula e Dilma decidiram que educação não é gasto, que educação é investimento. Um país que respeita os seus cidadãos, ele investe em educação por entender que educação é o que traz o pensamento crítico para o povo e que traz a mudança de vida para as pessoas. Então, eles decidiram investir em educação e mais do que triplicaram os investimentos em educação. Se você for comparar os últimos anos de FHC, investimento em educação, eles gastaram em média 10,5 bilhões. Já em 2015, infelizmente, últimos governos de Dilma, agora por causa do golpe, o investimento foi de mais de 127 bilhões, mais de 218% em investimento, um salto no investimento em educação. Porque os governos petistas usaram a educação como ferramenta de combate à desigualdade, como motor para o desenvolvimento e viria muito mais com os royalties do pré-sal, que infelizmente foi vendido pelo governo ilegítimo de Temer. Em números, foram 422 escolas técnicas e 18 universidades. A expansão da universidade federal não quer dizer apenas números, mas houve uma interiorização das universidades federais, porque aquele aluno que tinha que sair do interior para ir para a capital não precisa mais. Inclusive, aqui nós temos a UFRB, que tem várias cidades do Recôncavo no interior para que as pessoas não precisem vir para Salvador. A educação está melhorando muito, gente. Isso não é coisa de quem acha, não. Se você for no Google, até sites de direita reconhecem que houve um investimento maciço em educação. Claro que a gente não estava onde queríamos, mas o desenvolvimento estava a contento, estava crescendo muito. O piso nacional dos professores, que desde que foi criado em 2009, teve um aumento de 78%, um aumento real no poder de cumprir de 35% e a nossa profissão se tornou uma profissão de classe média. Muita gente queria entrar. Infelizmente, tudo isso vem sendo desmontado pelo governo Temer e seus compassos nas prefeituras, como ACM Neto e Dória, porque aqui em Salvador a gente já não tem nem piloto na sala de aula. Reajuste salarial, a gente não sabe o que é isso há muito tempo. Nós perdemos 45% do poder de compra, né? Nós não temos mudança de nível, estudamos e não progredimos na carreira. Então, tudo que vinha sendo montado pelo governo de esquerda petista, está sendo desmontado pelos governos de direita, no nosso caso, do democrata ACM Neto, né? Então, os recursos em educação melhoraram muito a qualidade da educação. A gente que é de ensino fundamental, que eu, no caso, que sou alfabetizadora, nós tivemos um investimento no Plano Nacional da Alfabetização, no PNAIC, né? Que nos deu informações maravilhosas e trouxe para a sala de aula. Cada sala de aula recebeu três caixas de livros literários, coisas que não se viam antes. Os alunos tiveram acesso a textos literários que só filho de papai que tem, só gente rica que tem, né? E tudo isso de graça, de graça não, porque é tudo vindo em nossos impostos, mas foi o único governo que reverteu os impostos do povo para o próprio povo, né? A educação de base, as creches, o ensino técnico, o ensino profissional, a educação de jovens e adultos com o programa de combate à erradicação do analfabetismo, quantos adultos passaram a ler e escrever, quantos adultos hoje estão até em universidades, quantas pessoas mudaram de vida através da educação que mudou no país, né? Quantos de nós negros que não poderíamos entrar na faculdade e hoje estamos nas faculdades? Eu não precisei de cotas não, mas tive que me acabar trabalhando até de madrugada para vender lanche na faculdade, isso é mérito? Não, porque enquanto eu tive que me acabar, eu que trabalho, o filho do rico que não faz PN, acordava com sua mesa cheia, ia com seu carrinho para a faculdade e nunca precisou trabalhar para ter um diploma. e nós temos que nos acabar, isso não é mérito, gente, porque se nós pagamos impostos, nós queremos o revertimento desses impostos em melhoria para a nossa qualidade de vida, para a nossa educação. Então, problemas de pós-graduação, professores que não tinham o nível superior passaram a ter, o investimento em educação se mudou drasticamente. Se você for no site do MEC, você vai ver quantos programas de formação de professor, de plano de aula, com videoaulas, vários programas que o professor pode usar em sala de aula, tudo isso com o nome Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os programas de robertização, de marcos de aprendizagem, foram criados no governo Lula-Dilma. Como é que eu não vou gostar desse governo? Como é que eu vou achar que esse governo está desmontando a educação, é bom? Vocês querem tirar isso de nós por quê? Porque um governo ilegítimo, que quer dominar, que quer escravizar, a primeira coisa que ele desmonta é a educação. E é por isso que eu amo Lula e Dilma, é por isso que eu quero que volta a Dilma, que anule o golpe e que em 2018 venha Lula, porque nós precisamos ter esperança, nós precisamos de um país de todos. E ninguém fez por educação como esse homem. Vote, manha. Vote, pai.